Pode ir. Oi, tudo bem? Pois é, Natal está chegando, né? Agora, dia 4 a 7 vai ser o dia que a gente vai sortear os nossos bicicletas, os nossos alunos, os quatro colégios do Centro Produrvi. Pois bem, isso é uma promessa que eu tive há alguns anos atrás, inclusive até o ano passado eu já fiz isso, estudando, por exemplo, as crianças e as bicicletas. O Arthur já tomou sucesso, esses quatro bicicletas, inclusive até paga recurso próprio, certo? E eu também gostaria também que vocês participassem, dêem seu apoio para a gente, certo? Para a gente dar mais bicicletas para essas crianças, certo? O que você poderia fazer para ter essas crianças nossas aqui? Ajuda a gente nesse evento, ok? Tchau, tchau. Obrigado, hein? Tchau.